Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas de Informática. E a dica do dia de hoje é como fazer aquele efeito da mãozinha escrevendo no PowerPoint. Para isso vamos abrir o nosso programa do PowerPoint. Essa parte aqui de baixo eu não vou estar utilizando, tá? Então posso estar excluindo essa parte aqui de baixo. Aqui na parte de cima eu vou estar escrevendo o meu título, o que eu desejo que a mãozinha esteja escrevendo, ok? Eu vou escrever qualquer palavra aqui mesmo. Paranapanema, tá? Só como um modelo mesmo. Vou estar selecionando a minha palavra. Após isso eu vou vir em animações, tá bom? Vou em apagar, vou escolher opções de efeito da esquerda, tá? E olha só, meu texto começa a apagar da esquerda para a direita. Vamos aumentar aqui o nosso tempo para 2 segundos, tá? Vamos visualizar. Olha lá. Acho que dá para deixar em 1 segundo e meio aqui. Diminuir um pouquinho mais. Visualizar de novo. Isso, assim está bom. Então a primeira parte está feita. Essa parte aqui é a parte mais fácil, tá? Agora vamos para a segunda parte, que é de pegar a mãozinha para escrever. Para isso vamos estar abrindo a internet. Vamos pesquisar no Google. Imagem. Mão escrevendo. Vamos em imagens. Aqui vamos ter várias opções, tá pessoal? Vamos escolher uma opção que fica bem bacana no nosso projeto. Deixa eu ver. Bom, acho que eu vou escolher essa mão aqui, fica legal. Vou clicar com o botão direito. Copiar a imagem. E vamos nosso projetinho aqui, ó. Vamos clicar aqui no final da palavra. Vamos dar um contra-V. Vamos clicar aqui fora, tá? Agora clica na mãozinha. E vocês vão ver que a mão está passando por cima da palavra. Mas não tem problema, tá? Vamos clicar com o botão direito do mouse dentro da imagem. Vamos em enviar para trás. Enviar para trás novamente. E agora a gente vê que a nossa mão está atrás da palavra. Vamos estar redimensionando a mão para o tamanho que vocês desejam. Para mim, eu vou querer esse tamanho aqui. Já está bom para mim, no meu caso. Para o meu efeito. Ok. Após isso, eu vou estar colocando a minha mãozinha, a ponta da caneta dela, onde eu quero que a palavra comece a ser escrita. Eu quero que a palavra comece a ser escrita aqui, ó. Tá bom? Vou fazer o seguinte. Vamos mudar um pouquinho, pessoal, essa fonte aqui, ó. Trocar essa fonte. Vamos pegar uma fonte manuscrita, né? Acho que vai ficar mais bacana o nosso efeito. Página inicial. Vamos trocar a fonte. Tenho várias fontes aqui. Eu tenho outros vídeos de fonte também. Para quem quer saber como pegar novos tipos de fontes, dê uma pesquisada aqui no canal. Tem vários vídeos ensinando como pegar outras fontes e instalar no computador. Isso. Essa letra aqui fica bem bacana. Vamos aumentar o tamanho dela. Vamos colocar um 96 aqui. Esse tipo de fonte é bem bacana, porque ele parece mesmo que é uma mão que escreveu essa palavra aqui. Então, o efeito vai ficar bem bacana. Bom, onde eu quero começar é a esquerda. Eu vou começar aqui. Então, eu vou pegar a minha mãozinha. Vou colocar a ponta da caneta aqui. Tá? Para o vídeo começar aqui, certo? Após isso, eu vou em animações. Vamos abaixar aqui. Vamos lá para trajetória personalizada. Esse símbolo aqui, ó. Parece uma mola. Trajetória personalizada. Vamos clicar nela. Vamos dar um zoom aqui. Aumentar nossa imagem, que vai ficar melhor de escrever. O que significa trajetória personalizada? Significa que eu vou escrevendo a mão mesmo, a mão livre, contornando a palavra. E depois, essa caneta, essa mãozinha, ela vai seguir a trajetória que eu criei, certo? Então, nós vemos que eu tenho esse maisinho. Vou clicar agora aqui na pontinha. E eu estou clicando e eu vou passar por cima, o mais próximo que eu puder, da palavra que eu quero, tá, pessoal? Aquele que eu escolhi, eu não vou fazer. Vou pular ele. Não precisa ficar 100% idêntico, tá? Porque a mão vai passar bem rápido. É só para dar o efeito que a mão está escrevendo mesmo. Então, se sair um pouquinho para fora, não tem problema nenhum. E a mão vai terminar de escrever aqui, certinho? Vamos em visualizar agora. Visualizar. Olha lá. A mãozinha já escreveu. Só que, como vocês viram, a escrita já estava ali. Para mudar isso, nós vamos aqui em cima, ao invés de deixar ao clicar, vamos mudar para com o anterior, tá? Com o anterior. E vamos deixar tanto o tempo da mãozinha em dois, ou melhor, um segundo e meio, como o tempo também da escrita em um segundo e meio. O tempo da escrita já está em um segundo e meio. Então, o tempo da mãozinha aqui, vamos estar diminuindo também para um segundo e meio. Agora, vamos dar play aqui, visualizar. E olha lá. E a nossa mãozinha escreveu a palavra para Anapanema. Vamos estar dando um f5, aumentando a imagem aqui, tá? Olha só. Vocês podem fazer alguns ajustes, o tempo um pouquinho mais, um pouquinho menos, para melhorar um pouco o efeito, tá? Não vai ficar 100%, mas dá uma ilusão de ótica bem bacana. Vamos voltar novamente, olha lá. Acho que a mãozinha pode ficar um pouquinho mais lenta, né? Voltar novamente. Vamos voltar, então, dar um ESC e vamos alterar a velocidade da mãozinha, tá? A mão está um pouquinho mais ligeira. Então, vamos deixar a mãozinha um pouquinho mais lenta. Em vez de 1,50, vamos deixar 1,25. Vamos testar agora como fica. Isso, perfeito. Olha lá. 1,25. Vamos dar um f5. Vamos dar um ENTER. Olha lá. Prontinho, pessoal. Então, esse foi o efeito da mãozinha escrevendo no PowerPoint. E aí, eu vou deixar o efeito da mãozinha. E aí, eu vou deixar o efeito da mãozinha. E aí, eu vou deixar o efeito da mãozinha.